Estamos de volta com a demanda das comunidades. No Bela Vista, a bronca é com um buraco na Avenida São Paulo. O repórter nos bairros foi até lá conferir, veja só. Repórter nos bairros de hoje está na entrada do bairro Bela Vista. Essa é a rua principal de acesso ao bairro. A gente vai mostrar um problema que está perigoso. Seu florício é comerciante bem em frente, tem um buraco ali, está preocupando, né? É, o buraco está preocupando por quê? Está na entrada do bairro Bela Vista, está aqui na entrada do bairro, logo na chegada mesmo, e passa ônibus, passa carro, é moto. Ontem mesmo o carro passou aqui por cima e bateu no buraco aqui, e ele passou para lá com o pneu estufando, vazando o pneu do carro, entendeu? Então ninguém ainda toma providência, ninguém... Ontem teve um caminhão aqui, mas o carro que esteve aqui só olhou, virou e saiu e foi embora. Não falou mais nada. Foi colocado ali uns galhos para alertar, né? Eu coloquei os galhos agora de manhã cedo, coloquei um negócio ali com a madeira ali, um saco ali para poder alertar, para poder coisa. E tem aqui o comércio aqui, né? Tem os comércios aqui na frente aqui, peço a providência aí para vir ajeitar isso aqui. Está feito o pedido do seu florício em nome dos moradores, e é o registro de hoje no quadro, repórter nos bairros. Em nota, a Secretaria de Obras disse que uma equipe técnica será enviada ao local para verificar a situação. A gente segue acompanhando.